Se ficar dançando assim desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito E esse sorrisão mais lindo do mundo De quem a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sendo isso tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando o meu dia Quem será minha semana? Meu fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo Te amo Se ficar dançando assim desse jeito Vão achar que a música é boa Com você tudo fica perfeito E esse sorrisão mais lindo do mundo De quem a vida é tão maravilhosa Mesmo ela não sendo isso tudo E que tal outro lugar Pra sua casa ou pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe Você escolhe Você escolhe Tristeza vai se matar Com uma dose de alegria Com você completando o meu dia Quem será minha semana? Quem será minha semana? Meu fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Quem será minha semana? Meu fim de semana e o meu feriado Meu remédio controlado O meu disco arranhado Naquela parte que diz eu te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, 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 te amo